Em 2014, a Ordem dos Médicos Dentistas iniciou um estudo focando os hábitos, percepções e motivações, assim como o acesso a cuidados da área da saúde oral em Portugal. Para este estudo, foram realizadas 1.102 entrevistas que tiveram como resultado os seguintes dados. Hábitos de saúde oral. 97,3% dos portugueses têm por hábito escovar os dentes. 73,4% mais de duas vezes por dia. Contudo, 76,2% não usa fio dentário e 54,4% não usa elixir. 70% têm falta de dentes naturais. 20% têm falta superior a 10 dentes. 7% têm ausência total dos dentes naturais. 56,1% das pessoas que têm falta de dentes naturais não têm nada a substituí-los. 36,2% têm prótese. 48,8% afirmam realizar um cheque apodentário menos de uma vez por ano. 29,5% consultam o médico dentista apenas em emergência ou dor. 41,4% dos que nunca vão têm ausência superior a 6 dentes naturais. O fator econômico é o mais relevante para não consultar o médico dentista. 36,7% nunca vão menos de uma vez por ano ao dentista devido à falta de dinheiro. 20,9% diminuiu o seu número de visitas ao médico dentista nos últimos 12 meses. 26% dos portugueses não consultam o médico dentista há mais de dois anos. A distância do consultório não se apresentou como um fator inibidor de consultas. 93,5% estão satisfeitos ou muito satisfeitos com o médico dentista. Apenas 0,7% têm classificação insatisfatória. 23,7% foram ao médico dentista por causa de dores. 40,1% afirmam visitas regulares. Após tratar os dentes, branqueamento é o que os portugueses pensam fazer num futuro próximo. 7% pensam substituir os dentes naturais. Destes, 69% apenas pensa substituí-los por prótese. A classe social inferior e os mais idosos não pensam fazer nada. 63,8% dos portugueses tomaram conhecimento do seu médico dentista por recomendação. 63,7% nunca mudaram de médico dentista. A falta de confiança é o principal indutor da mudança. 50,1% dos portugueses já tiveram dificuldades em comer e ou beber devido a problemas na boca ou nos dentes. 18,1% já se sentiram com vergonha devido à aparência dos seus dentes, pelo menos uma vez na vida. As mulheres são mais sensíveis. 83,1% têm a preocupação em desmarcar a consulta quando não podem ir. Perceções e motivações. 26,1% concordam com a afirmação, têm medo em consultar um médico dentista. 64,5% dos portugueses esclarecem em primeiro lugar dúvidas sobre a saúde oral com o seu médico dentista. 97,8% valoriza mais o profissional médico dentista do que a clínica médica dentária. Apenas 2,2% dá mais importância à clínica. Os atributos que os portugueses mais associam ao seu médico dentista são confiável, prestável, paciente e cuidadoso. Formas de pagamento. 81,3% dos portugueses efetuam o pagamento no ato. 8,3% fazem o pagamento via subsistema de saúde. 4,3% fazem utilizando um seguro ou plano de saúde. Apenas 10,2% dos portugueses recorrem ao Serviço Nacional de Saúde quando precisam de serviços de saúde oral. 51,5% dos portugueses desconhecem que o Serviço Nacional de Saúde disponibiliza ou não serviços de medicina dentária. Ordem dos Médicos Dentistas. Metade dos portugueses não sabe onde recorrer se quiser fazer uma reclamação relacionada com o ato médico dentário. 86,2% sabem da existência do livro de reclamações nos consultórios ou clínicas dentárias. 55,9% conhecem a Ordem dos Médicos Dentistas apenas de notoriedade assistida. 31,4% não sabe se a organização daria o devido seguimento ou uma reclamação. Mais informações em omd.pt barra observatório barra barómetro.